A maior parte dos acidentes com vítimas fatais em nossa região acontecem nas rodovias 082, 317 e 323. Apesar das estradas serem perigosas, o número de pessoas que morreram em acidentes caiu. Em 2010 foram 177 e em 2011, de janeiro até agora, 158. Segundo o levantamento da Polícia Rodoviária Estadual, houve uma diminuição de 10,73% no número de mortes nas estradas da região atendidas pela 4ª Companhia da Polícia Rodoviária, isso em comparação ao mesmo período desse ano com o ano passado. Isso ao mesmo tempo em que o Detran diz que houve um aumento na frota de carros de 8%. A Polícia Rodoviária Estadual atribui essa queda à fiscalização rigorosa nas estradas e a uma melhora nas condições das rodovias. Não é ainda um índice que nós estaremos comemorando, muito pelo contrário, mas é um indicativo e um alento de que as ações da Polícia Rodoviária estão no caminho certo. E isso dá a entender que a Polícia Rodoviária, junto com as Prefeituras e o DR, estão gestionando para poder melhorar as condições de segurança, além da 323, a 317, que é uma rodovia bastante importante, e também a 082, que apresenta um índice alto de acidentes. Segundo o tenente, os acidentes frontais normalmente causam mortes e esses acontecem em ultrapassagens mal sucedidas. As motoristas muito impacientes se lançam em ultrapassagens não permitidas, mesmo não havendo faixa contínua, eles se lançam na frente de outros veículos e acabam havendo essas colisões. Colisões frontais, até pela própria característica do acidente, acabam acontecendo vítimas fatais. E é isso que a gente tem combatido aqui, principalmente na 323. Em épocas de feriados prolongados e final de ano, a preocupação das autoridades também aumenta. Esse feriado vai dar início a uma série de operações da Polícia Rodoviária, que vai abrangir o Natal, o Ano Novo, vem período de carnaval, férias, muitas famílias pegando a estrada. Então, as operações nossas vão se intensificar a partir de agora. Muita utilização do bafômetro, cobrança da cadeirinha para as pessoas, para as famílias que pegam a estrada. Então, a Polícia Rodoviária vai estar atenta em uma operação que tem início agora, com esse feriado na Proclamação da República, e vai acabar só após o carnaval. Muita utilização do bafômetro, cobrança 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 do bafômetro. A CIDADE NO BRASIL